Algo nas leias e as ruas viram meu trapezo Pra cada anjo caído, cada copo eu curo seu remédio E aquilo você faça com seu desprezo Talvez seja o que eu abrace com o meu desejo Pede não ali pra mim, você nunca vai saber quem sou O refúgio não está aqui Algo volteja, um veneno amargo em minha alma Te peço um beijo de língua e você vem me pedindo calma E aquilo que eu faça com meu desejo Com certeza você cospe com seu desprezo Baby não olhe pra mim, você nunca vai saber quem sou O refúgio não está aqui O refúgio não está aqui Sobrou pra mim O veneno que eu mesmo espelho Ei, sobrou pra mim O veneno que eu mesmo espelho Ei, você nem ligou Nem mesmo sei mais que porra eu sou Ei, você nem ligou Nem mesmo sei mais que porra eu sou E aí, você nem ligou